Fefe Oi É... cara, desculpa, entendeu? Opa, pode falar? Me acompanha aí pra você me entregar seu armamento, por gentileza Vamos lá, vamos lá, onde que é? Cheguei Calma aí Dá pra revogar, ô Fefe Ah, mas o que que tá acontecendo? Me explica Não, pera aí, deixa eu te explicar aqui É... Calma aí, deixa eu achar aqui Então, se você... É revogável aqui, entendeu? O documento é revogável Se você gemeu o vulgo do Joãozinho Dá pra revogar isso aqui, entendeu? Puta que pariu, Joãozinho? É... Ai, Joãozinho é pelão Então, mas agora falando sério, vai precisar conversar com a gente Como que tá...